Fala galera, tudo bem com vocês? Eduardo Corrêa, DJ100 Informática, para mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, vamos fazer mais um upgrade aqui, aí nessa máquina, tá? Ele é um Samsung, o modelo dele é o NP300E5M, tá? Ele tá com a etiqueta apagada aqui, não dá pra saber qual que é a sequência do modelo dele, mas eu já fiz a instalação de SSDs M2 para outros modelos iguais a esse. Se você for instalar um SSD M2 SATA aí, ok? Que nem esses dois aqui, galera, tá bom? WDGlue ou WDGreen, eles têm que ser SSD M2, tá galera? Se for NVMe, eu não tenho certeza que vai funcionar, mas você instalando algum desses aqui, com certeza já vai funcionar, já vai dar uma boa melhora de performance aí no seu notebook, do seu cliente, então você pode instalar qualquer um deles numa boa, beleza? Pode ser de 120, 240, 480GB, 1TB, o tamanho que você quiser aí, beleza? Então, a gente vai, pra você que não sabe, a gente vai fazer a instalação desse SSD aí. Lembrando, né, que se você quiser fazer a compra de algum desses SSDs aí, eu vou deixar os links de vários modelos dos nossos parceiros aí, Magalu e Amazon aí na descrição do vídeo, tá? Se você quiser comprar pelo nosso link aí, vai estar ajudando bastante o canal, eu vou agradecer, ficar bem agradecido aí por vocês. E se você não é inscrito, não esquece de se inscrever, deixar o seu joinha aí, tá bom? Ativa as notificações, se tiver algum comentário, alguma dúvida, deixa nos comentários aí, que assim que possível eu respondo pra vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá, bora pro vídeo, galera. Então, pessoal, vamos lá, começar aqui pelo, pela tampinha do HD, tirar aqui. Aqui ele tem aberturinha, você já tira a tampa, ok? Vamos tirar os parafusos do HD aqui, como ele é fixado na base do notebook, a gente tem que tirar esse HD, senão a gente não consegue tirar essa base, beleza? Caso você queira fazer um upgrade aí, trocando o SSD pelo, o HD pelo SSD, era só você tirar essa tampinha, tirar o seu HD e instalar um SSD SATA aqui nesse local, que se você tiver com medo, com receio de estar abrindo a máquina inteira, você pode também estar trocando aqui o seu HD por um SSD SATA normal, tá, galera? Que seria esse daqui, tá? Interface SATA 3 SATA normal, beleza? Mas o intuito do vídeo aqui é fazer a instalação do SSD, acrescentar, né, um SSD M2, pra deixar junto o HD que você tem na sua máquina aí, beleza? Pra você continuar com bastante armazenamento. Vamos tirar aqui, essa fita aqui que fica grudada, senão na hora de a gente puxar o HD flat pode acabar arrebentando. Prontinho, tiramos a... Vamos tirar aqui também, ok? Agora, galera, vamos aqui tirar o conector do nosso HD, beleza? Vamos deixar o HD de lado aí e vamos continuar abrindo a nossa máquina, ok? Continuar tirando os parafusos. Pra você que é de São Paulo aí, tá vendo como faz o serviço e tá com algum receio, algum medo aí, pode entrar em contato com a gente, galera. Queira fazer o serviço com a gente. Já atendi alguns clientes aí que viram vídeo no YouTube, fique à vontade aí pra tá fazendo o serviço com a gente também, beleza? Beleza? Então, aqui... Tá meio escuro, mas aqui também tem mais um parafuso. Tiramos. Aqui tem o parafuso da tampinha da memória. Ok, ele tem dois pentes de 8GB aqui. Essa máquina específica tá com 16GB de memória, tá bom? Então, vamos ver se tem mais algum aqui pra tirar, acredito que não. Não tem, galera. Então, aqui tem gente que usa espátula, estilete, cartão de crédito. Vamos tentar vir aqui com a unha mesmo. Nesse caso aqui já foi bem mais fácil. Você vem com a unha aqui, galera. Fazendo um pouco mais de força, tá? Dá a impressão que vai quebrar alguma coisa. Mas pode ir forçando aí, que vai soltando aí a tampa, galera. Parece que aqui tem parafuso. Vamos ver aqui, vamos tentar tirar essa borracha aí, porque isso aí tá com cara de ter parafuso aqui embaixo. Tirar essa borracha aqui. Não, realmente não tem. Esse aqui tá mais complicadinho, hein? Vamos ver aqui desse lado se... Vou tentar aqui pela parte de baixo. Ah, aqui já ficou mais fácil, galera. Mas mesmo assim, eu acho que eu vou ter que usar o nosso amigo. Cartão de crédito aí pra tá auxiliando. Eu não gosto de abrir com o cartão, tá? Mas, nesse caso aqui, vamos precisar usar ele, tá? Agora sim, vai inserindo aí o cartão. Já abri outras máquinas. Essa aqui, não sei porquê, já tá bem mais dura de abriga, né? Aqui tem um parafuso, mas não é por causa disso. Mas, já peguei algumas máquinas. Eu consegui abrir aí na mão, não é uma boa. Mas, nada que um pouquinho de força e paciência não tire, ok? Então. Tá com um pouquinho de sujeira aqui, vamos tirar aqui. Um pouquinho de poeira no cooler também. Aqui, galera, é onde a gente vai fazer a instalação do nosso PSSD, tá? Tô com o PSSD aqui na mão. Vem com ele encaixado aqui, ó. Encaixa lá, tá bom? Se o seu SSD veio com parafuso, galera, você vem e parafusa ele aqui. Ou você pode também, o que você pode fazer? Pegar, se você não tem o parafuso, pegar um dos parafusos aí que estavam prendendo o seu HD. Como são quatro, se você tirar um, não vai fazer falta aí, tá? Então, você pega um dos parafusos aí do HD e prende o HD e conecta aí o seu SSD, galera. Bem simples, bem fácil, tá? Vamos colocar de volta aqui a nossa tampa. Assim que você coloca a sua tampa, você vai apertando ele aí nas extremidades para ele ir travando, beleza? Vai percebendo que ele vai fazer um barulhinho que vai travando, ok? Vamos colocar de volta aqui a borrachinha que eu achei que tinha algum parafuso aqui, porque nos modelos mais antigos tem parafuso aqui, beleza? E agora eu vou fazer o que eu sempre faço, galera, vou colocar só esses dois parafusos aqui das dobradiças, ok? Só para a gente poder ligar a máquina e ver se reconheceu o nosso SSD, porque se você abrir a máquina sem estar com esses dois parafusos ligados e parafusados aqui, porque você pode estar arrebentando carcaças, dobradiças aí, só para não ter que ficar filmando até o final e eu parafusando tudo novamente, tá? Vou ligar a máquina aqui deitada para poder pegar. Vou desligar aqui. Nesse caso específico, esse SSD, galera, eu combinei com o cliente, eu tirei ele de uma máquina de um outro cliente e ele topou eu instalar esse SSD, mas em conta para ele, tá? Mas como eu falei, vou deixar os links aí de SSDs novos aí, M.2 SATA, se você quiser fazer a compra, beleza? Vou ligar a máquina aqui novamente, eu vou mudar o F2. Com certeza ele reconheceu, porque ele já estava iniciando o Windows lá, que estava no outro SSD. Então, ele reconheceu aqui, galera, o SSD Port 1, que é o SSD de 128GB M.2 SATA que a gente acabou de fazer a instalação, beleza? Então, vou parar por aqui, não vou filmar até o fim fechando a máquina, não tem necessidade, tá? Lembrando, mais uma vez, se você quiser fazer a compra dos SSDs aí para os nossos links parceiros, não esquece de clicar em algum link que você vê aí na descrição, vai estar ajudando o canal. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, tá bom? Ativa as notificações, deixa o seu joinha. E também vou deixar no card aí na descrição, links aí para você estar podendo aprender a fazer clone do seu HD por SSD, criar pendrive bootável, instalar o sistema do zero aí. E tem muita gente que me pergunta, né? Você instalou o SSD, mas como que eu instalo o sistema? Então, vou deixar os links aí para você também no card na descrição, tá bom, galera? Então, por hoje é só, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever aí. Um abraço, valeu, até mais, tchau, tchau.